A rocheteira do Brasil, vai! Dinheiro foi feito pra gastar E eu gosto de mulher, eu gosto de luchar O meu carro é relaxado, as mina piram pra entrar E elas me abraçam e beijam meu pescoço Menino, o que é isso? Eu sou neto cheiroso E acho que eu tô vivendo a sua vida mais ou menos Aí eu tô causando, aí eu tô podendo Vem beber o uísque, vem ver que o moico vive Vem andar de Ferrari, e depois de Mustang Usador de cabana, na cor de arvane E a mulherada chega, é só pegar de tominha Tome, 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 tome E esse o golpe de uísque, agora vira e tome Bichão do Cavaco.net E esse o golpe de uísque, agora vira e tome Tome, 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 tome Tome, tome, tome E esse o golpe de uísque, agora vira e tome É muita luxúria! Um abraço a meu parceiro com a rocha E a livre da praia do suíte A rocha, a rocha Bichão do Cavaco.net Olha que namora pra quê? Já tenho namorada Eu vou me delevar Com ela que eu vou casar É meu amor Eu sei que ela me ama Agora todo dia é uma mulher Olha que namora pra quê? Já tenho namorada Eu vou me delevar Com ela que eu vou casar É meu amor Eu sei que ela me ama Agora todo dia é uma mulher na minha cama Eu saio todo dia Eu vou pra onde eu quiser Sou fiel e com ela eu pego qualquer mulher Saio escondido Vou pra onde eu quiser Sou fiel e com ela eu pego qualquer mulher Bilu, Bilu Eu sei que eu vou ser Eu te amo, parra! O fotógrafo da galera Olha que namora pra quê? Já tenho namorada Eu vou me delevar Com ela que eu vou casar É meu amor Eu sei que ela me ama Agora todo dia é uma mulher na minha cama Eu saio todo dia Eu vou pra onde eu quiser Sou fiel e com ela Eu pego qualquer mulher Eu escondido Vou pra onde eu quiser Bilu, Bilu Bilu, Bilu Mais é que ela Demissário estará Renato Gaspacinho Sou amaldade Bichão do Cavarco ponto net Quando a gente chega na boate Com cordão de 18 quilates O nosso poder é monetário Ela se amarrou no empresário Hoje a carreira é para a Aravip Lá em casa Vem pra minha suíte Ela se amarrou no empresário É tudo nosso mesmo Desculpa aí Se a gente tem dinheiro É tudo nosso mesmo Desculpa aí Se a gente tem E o garçom me disse O que cê vai querer Copo de uísque O que cê vai querer? A melhor hora quer beber E o garçom me disse O que cê vai? Copo de uísque O que cê vai querer? O que cê vai querer? E quando a gente chega na boate Com cordão de 18 quilates Saca reservada Aravip O nosso poder é monetário Ela se amarrou no empresário Já te chama aqui do Paoip Eu já peguei hoje Mais de 30 E é tudo nosso mesmo Desculpa aí Se a gente tem E é tudo E eu disse E é tudo nosso mesmo Desculpa aí Se a gente tem E é tudo Nosso mesmo Desculpa aí E o garçom me disse O que cê vai querer? Copo de uísque O chão A melhor hora quer beber E o garçom me disse O que cê vai querer? Copo de uísque O chão Vai Vai Oh, 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 oh É tudo nosso mesmo Se a gente tem E é Oh, oh, oh É tudo nosso mesmo Nós, Boazinho, bebê Jó Lívia, para o Sonhos 7, 1 9, 8, 2 9, 1, 0, 9 De quem é culpa, Leozinho? E o culpado é de volta Bichão do Cavarco Bichão do Cavarco Ponto NET E o É tudo nosso mesmo Bichão do Cavarco Ponto NET E é muita bandida Para o delegado O sol 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 É muita loucura Vem para o meu mundo Bichão do Cavarco Se eu te pegar e pá É claro lá para você Eu vou ver É madeirada Até o amanhecer Se eu te pegar e pá É madeirada Até o amanhecer Maria Mariazinha Tô querendo te encontrar Vou botar você no colo Vou ensinar você Que capua Maria Mariazinha Tô querendo te encontrar Vou botar você no colo Ai malvinha Que mina maluca Ela quica com a bunda 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 Quica essa bunda E ela quica com a bunda 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 Neto Gasparzinho Um abraço a galera Do boizinho do Arrocha Top da Rochadeira Vai Arrocha Arrocha Maria Mariazinha Tô querendo te encontrar Vou botar você no colo E se não você te dá Maria Mariazinha Tô querendo te encontrar Vou botar você no colo Ai malvinha Que mina maluca Ela quica com a bunda 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 Aí malvinha Tea do ver se tu aguenta Senta Senta Viva do seu lar Senta 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 Rau 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 A rocha, a rocha A rocha, a rocha Maria, Mariazinha, tô perdendo sem contar Vou contar você no coro, ensinar-nos o que tá Clube do Porra, transmitindo ao vivo Só na maldade Olha aqui, empina, empina, desloca Empina, empina, desloca Empina, empina, desloca Empina, empina, desloca Aí, novinha, quero ver Bichão do Cavaco.net Cheque! A rocha, a rocha A rocha, a rocha Bichão do Cavaco.net Acesse aí! Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, parentinha do arrocha Alô, Patrick! Quando ela chega para o baile Divertido da japa E ela se acompanha E poderosa E poderosa Maravilhosa Quando eu passo e incomoda Testante ou não? E enjoada na mente brindada Ela se acompanha Divertido da japa Bichão do Cavaco Ela é meu Desloca e desloca Tem a mãe, vai que voa E o pé pulo é tchum, é tchum Tem batom, tem maquiagem Ei, é isso, Ventura Ropa leitinha, tua rosa 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 E faz o negócio bom É a dancinha do arroz E a rocha gostosa é bom Bom, 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 bom Arrocha gostosa é bom E a rocha gostosa é bom E a rocha gostosa é bom Arrocha E dom, dom, dom Arrocha gostosa é bom E a rocha gostosa é bom A rocha gostosa Sweet Seed Was for you Bichão do Cavaco.net Acesse aí! Olha aí, Delícia! Comigo! Olha que arrocha e bem gostoso aí Chama essa menina Conta pra ver se mexe bem gostoso Dançando desse jeito assim Vai! E a roxão que me gostou O Gasparzinho que é do povo A maldade vai começar A culpa é de Ricardo Moura A roxão que me gostou Chama essa menina Conta pra ver se mexe bem gostoso Ela achou desse jeito assim A roxão que me gostou Olha o seu indicado bom Cris de Tupã Vai! Vem comigo! Somos os ninja do arrocha Viemos te mostrar Nossas artes marciais Quero ver você quebrado Eu sou Neto Sá E venho com uma fera Eu tenho espalhada com o olho de tomela Ele disse E vai, 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 vai Ele disse O em, vai, vai Ei, vai, vai E vai, vai, vai O em, vai, vai Pra, 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 pra Aqui tem um Sá Com ele, seu caixão poderoso. Ai, Adilene! Você sabe o meu jeito de falar E você sabe o meu jeito Quando eu mandar, você vai ter que obedecer Faça direito E você sabe o meu jeito de brincar Quando eu mandar, você vai ter que obedecer Faça direito para a nossa happy day Faça no canto, dá uma rodadinha Quando ela quiser, e até quando ela gritar Faça no meio, dá uma roxada, dá uma roxada Bichão do cavaco.net Oi, faça no canto, dá uma roxada Alô, Bia, feliz aniversário, muitos anos de vida Faça no canto, dá uma rodadinha Quando ela quiser, dá uma roxada O reloquiz, reloquiz, o negócio é arrochar Minha gatinha vem pra cá O negócio é arrochar Vai! E eu louquiz, eu louquiz, o negócio é arrochar O reloquiz, eu louquiz, o negócio é arrochar Tio, 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 tio E você sabe o meu jeito de falar E você sabe o meu jeito de arrochar Quando eu mandar, você vai ter que obedecer Faça direito para não se arrepender E o meu jeito de falar E você sabe E você sabe o que eu tenho Faça direito E gosta no canto, dá uma rochada Dá uma rodadinha, dá outra Quando ela quiser, só rochar Até quando ela quiser E gosta no canto, dá uma rodadinha Quando ela quiser E gosta no canto, dá uma rochada Dá uma rodadinha Quando ela quiser Até quando ela quiser E assim, olha docinho, florzinha Toda serozinha Essa é pra você Docinho, florzinha, docinho Que lindo de se ver Olha, nós somos poderosas E temos o poder Arrocha e desse jeito Todo mundo faz Arrocha, arrocha Super poderosa Arrocha, arrocha Super poderosa Arrocha, arrocha Super poderosa Bichão no cavaco O site da galera Olha docinho Lindinha, florzinha Lindo de se ver Docinho, lindinha Florzinha, florzinha Será do pecado É sempre a você Nós somos poderosas E temos o poder Arrocha e com gaspa É desse jeito até Arrocha, arrocha Super poderosa Super poderosa Arrocha, arrocha Super poderosa Arrocha, arrocha Super poderosa Arrocha, arrocha Bozinha, lindinha O bolzinho Será do pecado Essa é pra você Nós somos poderosas E temos o poder Arrocha e com gaspa Vazinho, devora, vai, vai, vai Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha A sora que tá Arrocha Sora que tá Urta! A sora que tá Urta! Que querosa Arrocha Sora que chola Jorga xola Super poderosa Zora que chola Oh joie surely surely Black power And chole zero Jorga xola Sol degli joiemniej Crow planes Or quepleosa Write Dá um tapinha na mãozinha Dá um tapinha na mãozinha Dá um tapinha na mãozinha Amém. E cinco patinhas foram passear, além das montanhas para brincar, a mamãe gritou. Bichão no cavaco, o site da galera. Eu disse que vai, 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 vai. Opa, 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 sim. E eu gosto, você gosta, ela gostou, ela adora e descobriu, sento bem gostoso de fazer um patadinho. Ela descobriu, sento bem gostoso. Um parázinho, um parázinho, um parázinho Um parázinho, um parázinho Um parázinho, um parázinho Um parázinho, um parázinho